Eu tenho algumas coisas desse lugar, que são endredons, e aqui você tem uma classificação que eu acho o máximo, que é o endredom pesco, o endredom para todas as estações, o endredom mais para muito inverno. Então, você consegue comprar o que é a parte interna e depois você vem e você compra as capas. E a capa que eu tenho é uma capa até quadriculada e ela é 100% algodão. Gente, você não quer usar outra coisa. A minha capa é desse material aqui. Esse material você não quer usar outra coisa, mas olha, você tem para todos os preços. Aqui você se serve sozinha. O serviço é você escolher o que você quer, porque todo ele é super informado. Você aqui pode tocar e fazer as suas procuras. Você tem o que são dicas métricas à vontade. Se você precisar, você leva uma para você acompanhar as suas medidas. Você tem o lápis que você vai anotando o que você precisa, principalmente que tem alguns itens que você anota o código. Você vai buscar na saída, você passa por um corredor que você retira você mesmo. Somente nessa parte mais de mobiliário, madeiramento, aí você percebe que é. Aqui eles exemplificam. Se você se organizar e vem, você sabe o tamanho da cama que você quer. Você faz, olha, aqui a capa do endredom com duas fronhas, 25 elos. Nós estamos falando aqui em cento e pouquinhos reais. Mas, olha, eu vou confessar para você que tem alguns artigos aqui que a gente tem e que não são tão... a gente nem conta com facilidade. As capas dos travesseiros que a gente comprou, né, para que você, além da fronha, você tenha uma capa. E aqui você escolhe a estampa que você quer. Todo tipo, todo jeito. É muito, muito legal. É só você ficar aí e acompanhar tamanhos, viu? Se você, as escolhas que você fez, conforme o que você fez, a informação existe. Olha, um lençol de baixo com elástico, 4,50 euros. Dá para montar várias coisas e fazer uma grande variação. Gente, só parar para olhar os detalhes. Olha ali, uma sapateira, um armário, uma cômoda, a parte da iluminária, os espelhos, os ganchos. As arrumações na parte de cima, o bluster que baixa. Normalmente, é para você ter boas sugestões a partir daqui, né? Aqui, quando fala, crie seu quarto por 500 euros, você está falando aqui em 2.000 e pouco, ou quase 41,66 euros por mês, para 200 e poucos reais por mês. Mais claro, mais escuro. Olha, aqui é uma área em que as pessoas pesquisam para tentar encontrar o que tem interesse. Pesquisa aqui e vai direto no ponto. Esse daqui é um apoio de mesa que eu já tive, que eu tenho em casa. Olha, são três, custa só R$ 2,50. É muito bom para coisas quentes. Olha lá, orientação. Toda parte, fácil de a gente fazer. Agora, olha aqui, uma cozinha independente, totalmente independente. São as novas tecnologias e possibilidades, né? Área de serviço, totalmente compacta. Essa escadinha que a gente tem lá na casa, acabou virando um apoio de banco, para sentar mesmo. Aqui, para fazer o planejamento da cozinha, eles oferecem o serviço. Minicozinhas, né? Um espaço pequeno, mas maravilhosas. Dá para fazer um pouco de tudo. Sim, o conceito dentro de ser bem clean. Veja. Hoje, acredito que os espaços muito grandes, explorados, são bastante ligados a você ter realmente o espaço para aproveitar. Porque se não tem, você consegue fazer coisas incríveis, olha. Fecha expresso. Aqui, até 15 unidades. O pagamento só com cartão. Cada um vem, passa o seu item, paga, retira e leva. Esse daqui, os caixas convencionais. Sempre para ficar na beirada do caixa, né? Aquelas grandes tentações. Essa é uma delas, ó. Tenho esse kit que custa 9 euros. 9,99, na verdade. Que eu levei e uso muito, 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 muito. Eu quero validar essa troca aqui que nós já vivemos. Meu genro comprou uma escrivaninha com tanta vontade e chegou lá no coube na casa. E perante as ocupações que ele estava no período, ele levou no mínimo 30 dias para vir trocar. Tudo funcionou. Sem dúvida. Talvez você não precise levar um ano, mas que funciona, funciona. Olha lá. As despedidas. Até a próxima. Ai, ai. Sem contar que eles têm aqui. O site deles funciona maravilhosamente bem. Você pode ver no site, pode vir buscar ou pedir para entregar. Então, uma super loja. Se você vier para Portugal, aqui em Lisboa, recomendo. Gente, momento restaurante. Vem tudo uma loja fantástica. Não dá nem para mostrar tudo o que tem. Mostrei umas partes de dormitórios, etc. E agora eu estou aqui no refeitório. Refeitório que eu estou vendo que não atende apenas as pessoas que vêm para a loja para aquisições. Atende todo mundo. Um esquema de alimentação num preço, assim, bem especial, muito acessível. E com algumas comidas, eu toda vez que eu venho aqui, eu como uma carne que eu só como nesse lugar. Às vezes a gente não vem para comprar e eu falo, a gente não tem nada para comprar lá. Vamos passar no IKEA. Eu estou na loja do IKEA em Portugal e é um lugar que eu recomendo para compras de ótimos preços. De tudo que você possa imaginar para casa, para acessórios, cama, mesa, banho, alguma parte de papelaria, parte de imóvel, show de bola. Mostrei para vocês várias coisas, mas agora nós estamos alimentados e vamos para a reta final. Foi muito bom ter passeado aqui com vocês.